carinha amassada de manhã muito de manhã hoje a gente está indo buscar o que? um novo pet que a gente estava negociando e acabou dando certo vou mostrar pra vocês uma ave que a gente vai buscar lá em são paulo para quem não sabe a gente mora no interior então está em são paulo mesmo mas o centrão está uns 120 quilômetros e vou mostrar para vocês também a nossa ave e um pouquinho de lá de são paulo já estou com o transportinho na mão assumem o dormir direito e bora lá e aí Já chegamos em São Paulo, já estacionamos aqui em um lugar proibido porque não tem onde estacionar, então acho que a Suti vai ver se a Suti não faz, mas hoje a gente pega Olha pessoal, já pegamos a gaiola dela também, que é enorme, e vamos embora pra Campinas, agora vai ser campineira essa criança, tá bem arredia, mas a gente vai deixar ela muito bem. Chegamos, a Gaia, a gaiolinha dela que veio junto, e eu vou montar essa gaiola aqui e mostrar pra vocês onde ela vai ficar na quarentena, como a gente não tem tanto espaço, vou mostrar pra vocês antes de fazer os exames onde ela vai ficar. Olha a criancinha, a criancinha já aí ó, puleiradinha dentro do transporte, quando se você for transportar a ave pessoal, transporte dessa forma aqui, não transporta em gaiola não, a Gaia vai ficar aqui na sala, pra quarentena, a gente tava vendo, o dono acabou montando errado a gaiola, por isso que os potinhos tá assim, hoje a gente vai ter de sair, não vai poder ficar aqui, olha ela já solta ali, fala que canta louco, e fala bastante. Então os potinhos vão ficar assim hoje, e depois eu vou dar um trato também em puleiro, porque eu tô achando muito pouquinho puleiro e muito mal distribuído, e colocar brinquedo pra essa criança, né, né criança? Olha que coisa linda pessoal, hoje a gente não vai mexer tanto, como teve a viagem, teve muito estresse, então daí a gente vai mexer amanhã com essa belezura, é uma feminha de papagaio do Timé, muito curiosa, e a gente vai tentar introduzir brinquedos. Olha a Gaia! Oi Gaia! Tudo bom? Ai meu amor! Tudo bom? Fica aqui! Aqui vai ser sua casa nova! Você agora moradora de Campinas! É Campinas! É Campinas! Fica aqui meu amor! Tá doidinha aí pra cima da gaiola! Oi! Oi Gaia! Vai conhecer a casa Gaia? Oi Gaia! Tem um passarinho ali! Vários! Vários! Aqui é uma casa de aves, a gente mora aqui no... Oi pequenininha! Oi pequenininha! Oi pequenininha! Oi! Cheiretinha! Oi! Por que você me deu? Oi! Oi! Obrigado.